Deus mandou ao mundo sua luz brilhar E as trevas do pecado dissipar Anunciando a eterna salvação Paz divina e perdão Desbrilha essa luz em mim Desde que aceitei Jesus Essa luz iluminou meu coração E me trouxe a salvação O sol da justiça sua luz raiou E o emo em terra fértil transformou Quem abrir o coração é a luz do céu O perdão terás de Deus Venha essa luz em mim Desde que aceitei Jesus Essa luz iluminou meu coração E me trouxe a salvação Temos em Jesus a luz que não tem o mar Luz que brilha sem jamais se apagar Só que nunca cessa de resplandecer Sobre quem em Cristo crê Brilha essa luz em mim Desde que aceitei Jesus Essa luz iluminou meu coração E me trouxe a salvação E me trouxe a salvação